A Google tá planejando aí disponibilizar canais de TV abertas, isso ela praticamente já faz no YouTube, né gente? Só que quem fornece é o canal, mas praticamente já tem no YouTube, olha só, mas vamos, notícia da TV Daniel Castro. Em breve o Google deverá tornar o seu dispositivo de streaming, o Chromecast, mais atraente para quem quiser ter TV a cabo em casa. A empresa tem planos de adicionar canais gratuitos em sua plataforma inteligente baseada em Android, em Android que alimenta o Chromecast. Bem como a Smart TV selecionando as empresas como Sony e TCL, a informação foi revelada pelo site Protocol, e com certeza é o que o mercado temia e esperava há algum tempo. Basicamente qualquer um com um volume suficiente de conteúdo poderá tornar uma TV linear. Exemplo da Globo, SBT e outras emissoras de sinal aberto, com diferença de que seriam transmitidos pela internet, jornais, editoriais, revistas, qualquer coisa produzida por horas de vídeo em volume suficiente que poderá ter o seu canal próprio. Há anos isso é possível, em testes qualquer um poderia montar uma emissora no YouTube ou uma própria na internet com um streaming dentro do site. Mas a questão era a experiência. Normalmente isso era consumido fora da TV, no celular, no computador. Além disso, a modernização era baixa, já que no YouTube é o próprio streaming dentro do site e concorrência acontece com todo tipo de vídeo, incluindo conteúdo amador de baixa qualidade. E na TV, mas chega pela internet. A ideia da Google é criar um menu exclusivo para usuários de suas TVs para escolher esses canais, como já escolhe na TV tradicional. O modelo é semelhante ao usado por fabricantes como LG e Samsung, que integram canais de streaming gratuitos em suas plataformas. A Samsung transmite bilhões de minutos de programação linear por meio do seu serviço de TV Plus em todo mês. Afirmou no ano passado o Sun King, vice-presidente senior da Samsung Electronics, com a entrada da Google, essa plataforma ganha credibilidade e principalmente curadoria. E alcance já que a empresa está presente em bilhões de aparelhos de celular de TV pelo mundo. A Google ainda mantém conversas com distribuidoras dos chamados canais Fast Streaming, de televisão gratuito e com suporte de anúncios. Esses canais têm a aparência de redes de TV lineares tradicionais, igual tem aí na TV, só que com anúncios. Não tem conta, vai para anúncios. Tradicionais grupos de mídia como Walter Channel, Explique Alguma Coisa Aí, Métis Não Sei O Que, que publica a revista Peopre. E o Blomerang tem os próprios canais de streaming gratuitos. O plano da Google ofereceu dezenas de canais AMC, Networks, por exemplo, lançou vários canais Fast, inclusive uma decisão, a série T, Walking Dead, e uma comédia da IFC com Portland. E está aqui a notícia completa, falando das emissoras tradicionais, que se unem, está aqui dizendo que as emissoras tradicionais terem o mesmo destino na Google. Vai lá ler a notícia completa, que está lá no notícias da TV, porque se eu ler isso aqui tudo, eu vou ficar por horas. Então está aí. Basicamente, a Google vai ter o Google TV, ou no Chromacast, ou no YouTube, ou no seu celular, no smartphone, alguma coisa assim. Vai ter canais de graça, canais alternativos lineares, vai ter próprios canais de emissoras de graça, e vai ter canais pagos. Vai ter plano de canal, tal, todinho. Então, está aí, né, a TV avançando, e o povo dizendo, ah, não, a TV vai acabar. A TV, com uma chegada da internet, a TV vai acabar. Isso não se amostra ao contrário, né? Mas completa do Notícias da TV, Daniel Castro.